O ano tá acabando e você ainda não comprou um carro novo? Aproveite a última grande oportunidade do ano! Vem aí a Semana Alto Caixa Simavel no Shopping Riomar! Ação exclusiva da Caixa com a Simavel, fazendo de tudo para você ter seu carro próprio! Taxas inacreditáveis e aprovação de crédito na hora! Quer mais? O emplacamento é grátis! Com tantas vantagens, é carro novo na garagem! Semana Alto Caixa Simavel, de sexta a domingo no Shopping Riomar! Faça revisões em seu veículo regularmente. Ação exclusiva da Caixa Simavel no Shopping Riomar!